Walter, viradão, ô moleque virado Sou apenas o ser humano que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será? Será? Quem viverá? Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse com mim E juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas tem o que receber É inútil, nada contra a corrente Afinal, quem decide é o coração E o que será? Será? Quem viver? Será? O que será? Será? Quem viver? É uma noite que não se acaba Hoje toda estrela é você Veinte e quatro horas por dia Do céu que já não cabe em mim E juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas tem o que receber É emocionada contra a corrente Afinal, quem decide é o coração O que será? 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 Quem viver? Será? O que será? Será? Quem viver? É uma noite que não se acaba Hoje toda estrela é você 24 horas por dia No céu que já nunca vem Chora não, bebê Vem dançar a coladinha que volta, vira não, vem Arrebenta, coração Musga boa aí Walter, Walter Walter, vira não, ô moleque virado